Bem vindos alunos a mais um vídeo aqui no canal AYED nesse vídeo vou continuar falando sobre especificações sobre o documento de especificação de software mas antes vamos para uma vinheta antes de iniciar inscreva-se em nosso canal ative o sininho curta e compartilhe este vídeo legal sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é melhor para você lembrando que você pode pegar esse vídeo aqui esse link e colocar lá no seu grupo de WhatsApp vamos lá especificação a especificação de requisitos é o processo então de escrever os requisitos de usuário e de sistema naturalmente do software que será desenvolvido em um documento de requisitos nós vamos compreender a necessidade do usuário vamos então entender a necessidade dele vamos analisar essa necessidade dele ela pode ser feita tem esse detalhe então nós vamos começar a especificar a primeira forma que você vai utilizar para especificar é de requisitos de usuário são textos abstratos depois você vai transformar sim né em requisitos de sistema que é mais né estruturado vamos dizer o problema é que os requisitos de usuário e de sistema devem ser claros ai sério peraí você quer me dizer que o que está na cabeça do rapaz lá que é abstrato eu vou ter que deixar isso bem claro sim e só tem uma forma das coisas que devem ser claras se elas estiverem materializadas na frente das duas pessoas seja por esboço seja por uma historinha seja por um texto entenderam inequívocos ou seja é eu já vi sistemas que foram desenvolvidos com funcionalidades que não eram usadas equivocaram-se lá em colocar certas funcionalidades histórias que meu não tinha porque tá lá tá de fácil compreensão ou seja não só o usuário que tem a necessidade os representantes ali os envolvidos as pessoas que vão usar bem como eu né estou fazendo engenharia bem como o pessoal ali né de programação que vai vir logo em seguida todos nós temos que olhar trabalhar para isso e compreender tudo como o nosso usuário quer que é abstrato entenderam completos e consistentes aqui já matou possibilidade de uma metodologia ágil porque não tem como né fazer esse trabalho todo e ainda ser completo né complicado e naturalmente tem que ser consistente né tem que né tem que ter até um um valor para que não existir na nossa aplicação então é você vai sempre tentar olhar para aquela funcionalidade que estão lhe pedindo né você consegue aí reforçar esses itens aí que tem que ter sim nos requisitos e os requisitos de usuário conforme eu falei são abstratos né são geralmente textos é os requisitos né os requisitos de usuário para um sistema devem descrever as funcionalidades e os requisitos não funcionais funcionais não funcionais mas de forma textual lá no sistema o vendedor no final do dia vai poder clicar né em um lugar né e dos enviar os pedidos viu caso né o o profissional vendedor esteja em uma rede wi-fi ativa então deve se utilizar a rede wi-fi caso não então o sistema deve se mandar dados pelo mecanismo gprs eu tô falando pra vocês aqui algo que foi lá em 2001 2002 tá naquela época os palm os mobile você tinha que escolher por qual meio você queria fazer o envio de dados você entende então veja que foi dado requisito funcional e o requisito não funcional muito bem descrito como uma história tá tem que ser compreensíveis para o usuário do sistema né a caras que não tem conhecimento técnico então você vai fugir de coisas muito específicas assim da nossa área técnica e aí caímos naquele erro o problema da incompetência né ou então nós não podemos temos que sempre pensar em alto nível ali para fazer um documento claro para o nosso usuário sem arquitetura do documento sem sem arquitetura sem tá texto acabou então é isso aí que vocês vão ter que fazer então nessas formas de se escrever nós temos sentenças em linguagem natural os requisitos são escritos em frases numeradas em uma linguagem natural você pode fazer abrir bolinhas lá o números e escrevendo né cada frase deve expressar um requisito é uma forma linguagem natural mais estruturada então você pode pegar os requisitos são escritos em linguagem natural né mas eu tenho tipo um um template tem que pôr um template na mesa né cada campo fornece informações sobre um aspecto específico então por exemplo eu posso criar um campo chamado a ator né então ali eu tenho que colocar quem é que o papel de quem é que vai executar aquela funcionalidade por exemplo linguagem de descrição de projeto essa abordagem usa uma linguagem como de programação mas com características mais abstratas mais alto nível que as linguagens de programação para especificar os requisitos né definir um modelo né operacional do sistema essa abordagem é pouco usada atualmente tá então tem essa possibilidade você trombar que esse tipo de documentação para definição de requisitos funcionais para o sistema são usados modelos gráficos né é suplementados por algum tipo de notação e aí nós vamos encontrar caso de uso sequência e o ml são amplamente utilizados com notação gráfica aí eu posso ter um comercial meu documento com linguagem natural estruturado depois reforçar isso com notações gráficas sim senhor pode inclusive vou dar um curso de um ml para vocês o ml raiz tá beleza especificações matemáticas caso seja necessário você pode colocar regras matemáticas e lógicas boleanas caso precise tipo lógica se vocês já viram tem um ramo da matemática uma lógica matemática pode utilizar tá especificação em linguagem natural então é expressivo intuitivo universal é um texto né você pode numerar as frases também é potencialmente vaga ambígua seu significado depende do leitor porque o seguinte nós é porque que eu não vou voltar porque que eu não posso mandar um cara extremamente técnico o melhor programador em ser embora eu ame ser eu amo ser mas vamos lá vamos pegar esse exemplo então pega um cara que manja muito de ser eu só foco nisso eu mando ele lá pro cliente porque ele vai julgar que o cliente sabe ser é sério o cara vai julgar que o cara manja tudo de tecnologia que é um cara igual a ele entende é muito difícil o cara que tá indo no cliente pensar como um professor tem que pensar eu tenho que pensar que aquela pessoa não sabe bem tá querendo então eu tenho que me pôr há um bom tempo atrás quando eu também era assim e aí vai conversar dessa forma então quando eu vou conversar com o usuário final eu não levo muita tecnologia eu levo papel caneta lápis às vezes eu acho uma borracha então é assim que eu vou para uma reunião é assim que eu vou conversar com o cliente entende e eu todo momento eu tento me fazer ali como uma pessoa que não é conhecedor de nenhuma linguagem de programação tá e dá certo é assim mesmo tem que ser beleza recomenda-se invente um formato padrão tenta arrumar um tenta você montar seu seu formato sei lá uma caixa ou perguntas padrão que você faria para uma determinada funcionalidade tá isso vai encaixar com seu projeto e naturalmente com o passar do tempo você vai pegando essa expertise use uma linguagem consistente para distinguir entre os requisitos obrigatórios e o que eu desejo aí ó uma coisa é o desejo ó eu desejo que o sistema ele faça uma busca em todos os hospitais e busque todas as fichas médicas a cara mas é o desejo mas não dá para fazer isso aí entenderam ou se dá a que custo seria isso tem que pensar nisso isso é desejável agora que obrigatório obrigatório o requisito do cara alugar o cara cadastrar outra pessoa o cara solicitar um solicitar uma consulta médica atender uma consulta médica são isso aí são na verdade requisitos obrigatórios para o sistema médico né use uma forma de destacar as partes fundamentais do requisito negrito itálico cor bolinha quadradinho que você puder rabisca eu gosto muito de rabiscar eu acho que não há nada mais eficiente do que o rabisco não assuma que o leitor compreende linguagem técnica nenhuma nenhuma converse com ele entenda o negócio dele se você entender o negócio dele você tem noventa e nove por cento do seu trabalho feito sério por cento é o resto tudo tá sempre que possível tente associar uma lógica a cada um dos requisitos tente compreender a mecânica tudo tem uma lógica tá tudo tem uma lógica então se existe algo você tem que entender a raiz da sua existência é assim que você tem que trabalhar especificações estruturadas você pode evoluir um pouco né sua linguagem natural e criar uma estrutura estrutura é uma forma de escrever os requisitos de sistema na qual a liberdade do escritor dos requisitos é um pouco limitada mas ainda tem que manter né a capacidade de criação do cara ali garante uma expressão né e na grande expressão da pessoa e naturalmente uma uniformidade porque senão cara você pegar um texto de 50 60 páginas texto como se fosse uma história dá vontade de encadernar e publicar porque é livre isso só pode ser um romance né é muito abstrato então às vezes é preciso você transformar muitos daqueles elementos textuais ali em uma estrutura cara para você conseguir né depois no futuro dá um jeito de modelar isso pode usar construções de linguagem de programação para mostrar alternativas de interação você pode até fazer um desenho de tela você pode até né mas como provavelmente uma alternativa que a pessoa quer porque às vezes ela pensa numa coisa que ela quer uma tela assim e você vai mostrar que a tela assim não fica legal mas se fosse assado talvez ser interessante para ele tem que naturalmente colocar alguns elementos ali que eu faço com uma regrinha rapidamente uma caneta no papel fácil 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 então quando você olha para uma especificação assim né é o sistema deve medir o açúcar no sangue fornecendo insulina isso aqui tá muito isso aqui é uma especificação né é textual ainda muito textual muito de usuário você vê que ele tá descrevendo tem que acontecer mudanças de açúcar no sangue são relativamente lentas portanto medições mais frequentes são desnecessárias olha que interessante até te explicando a mecânica do negócio por isso que deve medir o açúcar no sangue fornecer insulina necessária cada dez minutos por que por causa disso né que a mudança é gradual o sistema deve a cada minuto executar uma rotina de auto teste né com as condições a serem testadas né e as ações solicitadas então aí vai ter um quadro lá no livro que esse quadro aqui 4.3 então por exemplo como que seria depois um texto estruturado né um requisito forma ainda texto ainda mais estruturado né ele criou os campos dele ele criou assim que primeiro tem um título depois tem função descrição entradas fontes saída destinação requisitos para condições pós condições e efeitos colaterais você tem o seu projeto e o seu projeto é diferente do projeto desta pessoa então é natural que você provavelmente vai colocar uns campos você vai tirar campos aí por exemplo o que que eu colocaria de legal eu 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 coloquei assim uma lista de funções relacionadas e eu colocaria então eu poderia relacionar as relações a os requisitos relacionar os requisitos nessas listas e aí eu sei que se eu mexer no requisito bomba de insulina eu vou impactar em tais 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 requisitos é um item que eu colocaria tá aqui ele criou o jeito dele a função para descrever a função uma descrição mais longa né do da funcionalidade as entradas esperadas que é textual ainda fonte né ele vai a leitura atual da taxa de açúcar pelo sensor essa fonte tá saída que é a dose destino né é um loop principal de controle ele colocou um laço de repetição constante eu poderia ter escrito assim ó um laço de repetição constante poderia pode deixar beleza aí ele coloca lá ação requisitos pré-condições esse isso aqui foi ele que criou tá vocês vão ver que existe um livro chamado voler né galera usa muito eu não tenho muito contato com esse material mas a galera fala muito bem dele tá muito bem então esse aqui é um jeito você pode naturalmente tentar adaptar eu gosto eu gosto eu gosto de entrar escrevendo textão eu gosto de escrever textão eu gosto realmente de criar história junto com o usuário e depois de cortando esses quadros esses quadros vão virar quadros mesmo e depois que eu vou mostrar para vocês como fazer ok beleza na próxima vídeo aula então nós vamos falar sobre o processo né vou estar falando do processo e naturalmente logo logo ainda na aula que vem nós vamos falar sobre licitação de requisitos tá então até a próxima olá e nós vamos falar sobre isso ocasião ó ó ó ó